O gol do jogo aconteceu no pênalti, Leozinho parou no goleiro, mas aproveitou o rebote e fez o gol da vitória do Moarama, 1 a 0 em cima do operário de Laranjeiras do Sul. A vaga para a semifinal foi decidida nas penalidades. Aí o time da casa também levou a melhor, 4 a 3 nas disputas e o Moarama classificado para a próxima etapa. Com isso, os jogos das semifinais estão definidos. O Pato Futsal irá enfrentar o Cade de Guarapuava, sendo o primeiro jogo fora e o jogo decisivo em Pato Branco. O Moarama enfrenta agora o Marreco de Francisco Beltrão, primeiro jogo na casa do Marreco e o jogo da volta em Moarama. Os classificados vão se enfrentar na grande final.